Funcionários reclamam que o mandar inteiro do Hugo, o hospital de urgências de Goiânia, está infestado de piolho de pombo. A Raivana Oliveira tem uns detalhes aqui ao vivo. Tinha e tem, ou ainda tem, piolho até na UTI. Raivana, boa noite. Boa noite, Magno, PH, boa noite a todos. Exatamente, né, situação lamentável, Magno. Primeiro, é importante a gente contextualizar como é que isso tudo chegou. Segundo os funcionários que denunciaram essa situação, está tendo ali o fim do contrato da AOS, da Organização Social, que administra toda a saúde ali do Hugo, né, e deve entrar outra empresa para poder fazer esse serviço. Com isso, maqueiros, recepcionistas, seguranças estão em greve, querendo ali o pagamento retroativo, né, de direitos ali do piso, de salários, enfim, um impasse ali relacionado aos pagamentos. E com isso, o hospital está com muitas coisas ali fora do lugar. E esse caso que nós estamos falando aí da questão dos piolhos foi na UTI 4, né, o relato é que toda a UTI foi tomada por piolhos. Os pacientes que estavam ali tiveram que ser remanejados, colocados em um outro local, tiveram que improvisar locais, né, tentando encontrar outros leitos para passar esses pacientes para lá. Segundo os funcionários, um risco muito grande, já que tinha alguns pacientes que estavam muito graves e a situação, então, ficou bastante complicada. Em nota, a direção do Hugo informou para a gente que esses piolhos são dos pássaros que habitam ali no bosque, né, que fica bem em frente ali no Parque Areião e que o problema já foi resolvido. Com relação também, aproveitando já o gancho, né, que gerou todo esse transforme, que é a falta de cuidado lá com o hospital, esse pagamento está sendo negociado aí, essa empresa, né, que deve assumir, está aí a cargo da Secretaria Estadual de Saúde. Volto aí com vocês.